Alegria da mamãe. Tava de jejum, agora eu não tô mais. De exames. Olha o café da manhã dela, gente. Bem naturalzinho. O café da manhã dela tá restrito, né? Por conta da diabetes gestacional, né, mamãe? Tá bem controlada também. É. Só que é bem rígido, né? Tem que ser bem rígido. Mas ela não pode ficar sem comer, né? Então tem que comer, né, amor? Olha a diferença do meu, gente. Que eu não tenho restrição alimentar, né? Só já. Olha o tanto de coisa que eles mandam. Suco. Mó diferença. Leite. Mais uma comidinha, gente. Tô sumidinha porque eu tô tentando descansar. Aqui é muito difícil dormir por conta que eu durmo. E aí toda hora entra alguém pra tirar sangue, pra poder medir o coração do bebê, tudo. Ó, a comidinha de hoje é uma carninha picada. Arroz integral. Aqui é abobrinha, que eu amo. Suco de maracujá, saladinha. E um docinho pudim diet. E o Danilo tá comendo um comidão ali, né, amor? Nossa, tá linda a comida do Danilo, né, amor? Como que é o nome do seu frango? Frango é pizzaiola. Bem legal também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu amor, vai embora Vai embora não, né? Vai pra casa Vai ver as crianças A Jade tá doentinha, gente Tá indo pro hospital, tá com as alergias muito atacadas E ela tá com saudade, o menino também Tá morrendo de saudade, o menino também Os meninos ainda ficam mais tranquilos, mas ela tá Já tá bem abaladinha, tadinha E aí ela tá morrendo de saudade E aí minha irmã vai ficar comigo Vai trocar com o Daniel, vai ficar aqui comigo Mas amanhã eu volto E amanhã ele volta, aí talvez traz, né amor? Sim, talvez eu traga ela Pra ela dar um beijinho aqui em mim Os meninos tem escola, né? Então Não tem como, mas Ela acho que vai vir amanhã pra ficar um pouquinho aqui E depois ela dorme na casa da minha irmã Ou da minha tia, enfim E é isso, vamos revisando, né? A gente ainda não tem previsão de alta Amigas, me perdoem Ontem eu não consegui responder as perguntas É o que eu falei toda hora Entra alguém aqui Eu não consigo descansar Então eu tentei descansar ao máximo Mas hoje eu vou responder, tá? Principalmente as maiores dúvidas de vocês Que tem muitas Vou deixar a caixinha aqui De novo, se você conseguir lançar a pergunta Faz de novo, tá? Porque a outra caixinha já foi E aí eu vou fazer Vou responder essa aqui, tá bom? Acabei de passar o hidratante aqui da Nivea Só que ele é com cor Por isso que eu tô com a boca rosinha Mas, gente Deixa eu responder vocês uma coisa aqui Do fundo do meu coração Tô recebendo muita mensagem das seguidoras Pedindo pra mim Se pode vir me visitar Se pode vir me ver Enfim É... Eu não quero ser mal educada Nem chata Nem nada Mas eu tô num hospital, gente Eu não tô na rua passeando Não tô num parque Eu tô dentro de um hospital Aqui eu mal consigo dormir Né? Toda hora Eu tô de camisola Então assim Meu peito toda hora vai pra fora Toda hora tô com a calcinha mostrando Toda hora tô com a barriga pra fora Toda hora entra médico Eu mal consigo descansar Os momentos que eu tô tranquila Eu não tô afim de dar atenção pra ninguém Não tô afim de conversar Então eu não tô recebendo Mal tô recebendo amigos Né? Tem bastante amigos também Bastante familiar que quer vir me ver E eu não tô recebendo Porque eu preciso Eu preciso muito descansar Sabe? Preciso muito descansar Então assim Além de ser um momento muito delicado É um momento muito íntimo Eu tô exposta Tô com a barriga toda hora pra fora Tô com a calcinha pra fora Meu peito vai pra fora Eu não... Sabe? Eu fico assim descabelada o dia inteiro Toda hora entra alguém pra tirar um sangue Pra fazer um exercício junto comigo Né? As fisioterapeutas vêm Toda hora Eu vou... Eu levanto pra fazer xixi Então assim Eu tô exausta Tô cansada Né? E não é o ambiente, tá gente? Gente, me desculpa Mas eu acho que eu jamais pedi É pra ir visitar alguém no hospital Ainda mais alguém que tipo assim Que não é... Eu sou próxima de vocês Eu amo esse contato Mas vocês compreendem Que pra mim é difícil? O momento é muito difícil? É... Então assim Eu amo receber vocês Quando eu tô na rua Quando eu tô no shopping Num parque Gente, eu amo Parar, bater papo Amo Mas eu tô no hospital Não é o ambiente Não é o momento E não é a hora Logo, logo eu vou sair daqui Se Deus quiser Quando eu estiver na rua Em qualquer lugar Eu aviso onde eu vou estar Eu encontro com vocês Mas não é o momento Agora, tá? Então não me levem a mal, tá? Meus amores Acabei de falar com uma seguidora Que falou que ia vir visitar Uma... Uma parente aqui no hospital Ou tudo Que queria passar pra me ver E, gente Eu não posso receber Eu não quero receber É o momento de eu me recuperar Eu não consigo ficar fazendo sala O momento que o pessoal sai O Danilo sabe, né amor? Eu tento dormir Porque toda hora Entre alguém Eu tô morrendo de sono Eu tô dormindo Tipo assim, ó Uma horinha Aí depois eu durmo mais meia horinha Daqui a pouco eu cochilo Às vezes elas vêm fazer exame em mim Vêm furar meu dedo Toda hora eu furo meu dedo Pra colher meu destro Toda hora eu vim ver o coração do bebê E, tipo assim, eu tô assim, ó Sono, dormindo Então, não é um momento nem ambiente Eu... É que assim, na minha cabeça Isso já é muito claro Sabe? Mas eu sei que Pra algumas pessoas A gente tem que explicar Essa seguidora Eu falei pra ela Que eu não iria receber ela E ela ficou muito chateada Mas, assim Não posso fazer nada, tá, gente? A gente tem que ter um pouquinho de noção Gente, obrigada pelas mensagens Obrigada pela compreensão É... Eu sei que tem muita gente Que gosta muito de mim Eu... Gente, de coração Eu converso com seguidoras aqui Que parece que a gente é amigas há anos E eu me sinto próxima de vocês Eu sinto esse contato Esse carinho Essa interação É... Leio as mensagens Tudo E eu não acho que é Tipo assim Falta de noção Eu acho que é realmente carinho Mas... Tudo na vida tem um momento certo, tá? É... Eu tenho certeza Que essas pessoas que querem me visitar Gostam muito de mim mesmo Mas no momento não é esse Tenho certeza que a gente ainda vai ter a chance De se encontrar Marcar o encontro Em algum lugar Pra gente fazer uma resenha Algum dia Agora não é o momento, né? Tô doente, tá, gente? Tô... A gente não tem nem previsão de alta Aqui eu não consigo receber Quarta aqui ainda É pequenininho, né? E... Enfim Tô recebendo realmente Só quem é mais próximo Meu marido vai sair Minha irmã vai entrar Ficar no lugar dele E... E é isso, tá, gente? É um momento de muita privacidade Pra mim agora Vou pôr um filtro Porque eu tô me sentindo muito feia, gente Desculpa Mas vamos lá Fazia tempos que eu não dava filtro Mas agora Desse jeito não tá dando Desde as minhas 13 semanas De gestação Que eu fiz o morfológico Fiz o Doppler E constatou uma resistência Na minha artéria intrauterina Então já é um sinal da pré-eclâmpsia Desde lá eu tomo A.S. Calcio Pra evitar, né? Pra poder evitar a pré-eclâmpsia Só que eu tenho que ficar Ai, gente, meu Deus Tem que ficar alerta nos sinais Então Dor de estômago Pontinho brilhante na vista Dor de cabeça Inchaço Tudo isso E pressão, né? Tudo isso é sinal da pré-eclâmpsia Então tudo Sempre quando acontece isso Tem que ficar de olho E se acontecer muitos sinais Ir pro hospital Foi o que aconteceu no sábado No dia que a gente ia viajar A gente ia viajar Eu comecei a ter pontinho Brilhante na vista Comecei a ter a pressão alta Pé muito inchado Então ali no sábado mesmo Com os sintomas que eu tava Com a minha pressão subindo Cada vez mais O doutor decidiu me medicar Me internar, me medicar Colheu os exames Me dar as injeções Pra poder amadurecer O coração não O pulmão Do Mikael Caso ele nascesse prematuro Porque ia ser um prematuro extremo Então Muito perigoso Então eu não podia ficar em casa Não podia Eu não pude nem sair do hospital De carro pra ir pra outro hospital Tive que esperar Um outro dia ambulância E ali já também O remédio da pressão Tudo E foi por isso Que eu fiquei internada Porque a pré-eclâmpsia Ela é a maior causadora De perda de vida Tanto de gestante Quanto de bebê Ao nascimento Na gestação Enfim Então é muito perigoso É um caso muito perigoso E a gente não pode negligenciar Não pode Achar que Ah, tá tudo bem Não, é perigoso Tanto que eu não tenho Nem previsão de alta Olha quem chegou Pra ficar comigo Já cheguei Já chegou Me trolando Já trolou E ela Falei que eu não tinha pedido Aqui Olha lá Como Meu maridinho vai E a minha irmã fica Nossa, sério Tá lá no trânsito Agora vamos trocar O acompanhante Ela vai ficar E ele vai sair E aí galera Chegou pra apoiar de mim Eu espero de coração Que não Na verdade Eu tô esperando muito Ter alta ainda essa semana Pra minha casa Descansar Então assim Estabilizando meu quadro Gente Os médicos vão me dar alta Eu vou pra casa E descansar até ele vir Até dar o tempo certo Porque Daqui dois dias Eu faço 31 semanas Ele pode nascer A partir das 37 Pra nascer Sem ser prematuro Gente Olha como que eu tô Mas enfim Esse hospital que eu tô Acho que é a maior UTI Nao Natal De São Paulo É o melhor hospital Gente Assim Na minha opinião Pelo que eu pesquisei muito É o melhor hospital É muito bem equipado É muito bem Preparado Pra caso Nasce prematuro Mas não é a intenção É a minha intenção É que ele nasce no tempo certo Gente Gordinho Fortinho Enfim Mas Eu acho que eu não vou ficar Entrando tudo isso Vamos orar Pra receber alta logo Não meus amores Não tive Na verdade Nas outras gestações Nem o exame Pra detectar pré-eclâmica Não me passaram Pra vocês terem noção Mas Deus é bom Guardou Todos os meus filhos E agora A gente tem que cuidar do Mika Porque Tem os sinais A gente tem que ficar em alerta Mas Eu tenho muita fé Gente Vocês não estão entendendo Meu coração tá muito em paz Sabe Tô muito tranquila E A minha mãe teve Então tipo assim Já tenho histórico familiar É uma coisa que não tem nada a ver Com o Mika Nem com o bebê É com a Tipo assim É com a gravidez Sabe É da gravidez O doutor veio me explicar aqui Que é tipo assim Algo relacionado à placenta Então Não tem muito o que fazer Lógico que tem alimentação Que Controla bastante Mas De resto É Observar E se precisar Medicar Muito obrigada Meu amor Que ele venha com muita saúde Muito obrigada Deus abençoe Eu não tenho previsão de alta ainda Ontem eu perguntei para o meu médico E ele falou que não pode me dar essa resposta Que eu vou precisar Ficar em observação O tempo que for necessário Porque o meu quadro É um quadro Que ele é evolutivo Então tipo assim Pode ser que eu vá para casa Que suba de uma vez a pressão Não perceba E aí eu posso ter confusão Pode acontecer várias coisas piores Então Melhor que eu estar aqui Eu estou sendo monitorada 24 horas Gente Toda hora Entra alguém para medir o coração do bebê Toda hora Entra alguém para medir minha febre Meu Meu destro Minha pressão Então assim Eu estou muito Muito monitorada aqui E aí Se eu vou para casa Talvez eu fique Não fique tão bem assistida E aí é perigoso Mas Orando para estabilizar Para ir para casa Para descansar um pouquinho Então meus amores Eu também não sei É conduta médica mesmo Se eu estou internada É porque aos olhos deles Ainda tem algum risco Então eu ainda estou fazendo Alguns exames Ainda estou colhendo Todo dia estou colhendo sangue Todos os dias estou colhendo sangue Todos os dias estou colhendo urina Todos os dias Então Estou sendo aqui monitorada É tudo Então até eles decidirem Que eu estou fora de risco Eles vão me manter Eles falaram Até você está fora de risco Vamos te manter aqui Então estou esperando também Mas a pressão está ficando boa Graças a Deus Assim Toda vez que vai medir Para mim é um alívio Porque Está ficando 10 por 7 11 por 8 De madrugada A gente vai ficar 9 por 7 A gente vai ficar até Meio baixinha Então Vamos esperar né Eu estou bem confiante Gente Bem confiante Que eu estou bem Gente Tudo que é gestacional É da gestação Não é da pessoa Por exemplo Eu não tenho diabetes A minha diabetes É gestacional E quando a placenta sair A diabetes vai sair Junto com a placenta É assim que funciona É muito raro Uma mãe Com diabetes gestacional Desenvolver Uma diabetes depois É muito raro E tenho certeza Que não é meu caso Que eu nunca tive E eu estou cuidando muito né Então E a minha Está bem controlada Tipo assim É muito diferente Das diabetes gestacional Que as pessoas têm Que fica fugindo do controle A minha Acabei de medir o destro Que está super dentro E a pré-eclampsia também É relacionada a gestação Não é relacionado A minha saúde Nem a do bebê Então Vocês lembram que No sábado A gente saiu de casa Para viajar A gente ia viajar Até quarta Até amanhã no caso A gente ia ficar Em Paraty Né Então estamos com as malas Aqui gente A gente saiu de casa Destino praia Só que Para fazer água de mel Antes de ter o bebê Fazer a babymoon Que eu tinha falado Para vocês Só que Como eu passei mal Meu pé estava inchado Estava vendo Um pontinho brilhante Tudo Desviei o caminho Minha doula falou Vai para o hospital Avaliar Para ver se você pode viajar Porque pode ser Um indício de pré-eclampsia Fui Fiz o correto Fui para o hospital E aí Fiquei internada Por conta do risco Então a minha mãe Já estava preparada Para ficar com as crianças Até amanhã Tá E a gente também tem babá A gente também tem Graças a Deus O apoio da minha sogra Da família do Danilo Que mora lá perto de casa Então eles estão lá Bem cuidados Estão com a minha mãe Estão com a babá Minha sogra está dando auxílio As tias do Danilo Então está tudo bem E agora ele está indo Para lá ficar com eles também Gente Meu convênio é a mil Tá E ele cobre aqui o hospital É muito bom Cobre o hospital bom De Campinas também Só que para ganhar O neném Escolher outro hospital Mas é isso E gente De coração Estou recebendo muito relato De mãezinhas Falando tanto que estão sofrendo Com a mesma situação Que eu no SUS Né Então assim O SUS Gente O SUS não é ruim Ele é muito útil Eu já tive bebê no SUS Mas eu sinto na pele A diferença de o SUS Com o particular Não estou falando mal Tá gente Não é falando mal Mas a gente sente A diferença do tratamento A diferença da disponibilidade Dos profissionais A diferença do cuidado Então é muita diferença Então assim Um conselho Uma prioridade na vida Faça um convênio Busque um convênio Onde atenda os hospitais próximos Na sua casa Porque Tem um hospital Que está difícil Até no particular Mas o SUS Está bem Bem difícil mesmo Mas O meu é a mil Tá bom Vou deixar de indicação Para vocês Para quem está gravidinha Dá para fazer o plano de parto Pagar sim Os dias Tudo Só que O meu convênio Cobre Então No caso Eu estou internada Já há três Domingo Segunda Terça Eu estou internada Há três dias Já Então Eu imagino Que ficaria bem caro Para pagar a parte Assim sabe E graças a Deus O meu plano cobre A gente já paga caro De plano De saúde Mas o meu plano cobre Graças a Deus E Mas tem como Por exemplo Você vai ganhar neném Ai quero ganhar Onde você ganhou Tem como Vem Faz uma visita Fala com o pessoal Que a gente passa um plano de parto Quanto você vai passar Quanto você vai pagar Né Na estadia Do parto Da estadia Tudo Com alimentação Tá bom Tem como O medicamento Que eu tomei Foi para precaução Tá gente Não quer dizer que ele vai nascer Precaução Caso ele nascesse O pulmão já estará mais maduro Entendeu Então assim Não faz mal Essa injeção Não faz mal para ele Mesmo que eu vá Até as 37 38 semanas Essa injeção Não faz mal Só faz bem mesmo Para maturar o pulmãozinho Eu tomei por precaução Por exemplo Caso Porque a gente não tem como prever Quando essas coisas vão acontecer Daqui para daqui uma hora Minha pressão pode subir muito Entendeu De um minuto para o outro Tudo pode mudar Então se caso Eu precisasse fazer O parto de emergência O bebê estava preparado Entendeu Para não ter tantos problemas Depois que nascer Mas a intenção É segurar ele aqui ao máximo Tchau Tchau Tchau